Não, não fui eu. Damián é que tinha fã. Tende piedade, por favor. Toda a cádia é dividida em três partes. Eles estão nos matando! Oh, Deus misericordioso! Estão matando os prisioneiros! Aqui! Já chega disso, seu degenerado! Onde estou? Do inferno. O que desejamos, nós prontamente acreditamos. E o que pensamos... Está olhando o quê, seu pingosso? Está olhando o quê, seu pingosso? É mais fácil encontrar voluntários para morrer do que encontrar em suas disposições... Eu preciso falar com alguém! Não! Não, seu brasa! Por favor! Qualquer coisa, menos isso! Ninguém nos salvará? Onde você arranjou isso, Pingus? Não estou com saco pra isso. Me devolva. Venha pegar. Você acha que consegue? Acabe com um desgraçado! Muito bom, Pingus. Vamos ver se você também sabe sobre ele. Tanto esforço por uma velharia quebrada. A única velharia quebrada está mexendo por um idiota. Repita isso. Não tenho mais nada a dizer. Não tem mais nada a dizer. Não tem mais nada a dizer. Não tem mais nada a dizer. Devolva o que é meu e pode voltar aos teus rabiscos, velho. Rabiscos? Esses aqui, em toda parte. Parecem arranhões de galinha por toda a cela. Onde? Vem aqui, seu Minus. Tire suas mãos de mim. Olhe para a parede. O que está fazendo? Concentre-se. Concentre-se. Onde estão eles? Mensagens do passado. Eu me enfiei em metade das prisões de Paris à procura disso. Qual é o seu nome, rapaz? Arnaud. Arnaud Victor Dorian. Dorian. É claro. Pierre Belec. Eu conheci o seu pai. Nossa, parabéns. Ele morreu em Versalhes. Que ano foi mesmo? 76? 77? Dezenos, se não me engano. Sem testemunhas. Como você? O seu pai era um assassino, Arthur. Ele deu a vida lutando pela liberdade da humanidade. Fique comigo e viverá o bastante para se juntar à Irmandade e honrar a sua memória. Escute, imagino que o seu culto deve ser adorável, mas eu não estou interessado. Eu só quero encontrar a Elise. E como você planeja fazer isso daqui? Hum? Ah! De novo. Consente-se, amigos. O que está acontecendo aqui? O povo está inquieto. Fique atento. Podemos ter uma oportunidade em breve. Foi um tiro de canhão. Às vezes a oportunidade só é feito um tiro de canhão. Peguem os prisioneiros! Sigam os meus passos. Rápido, Pingus! Prisioneiros contra a parede! Com autoridade de quem? Eu disse que isso não ia acabar bem. Silêncio! Para trás! Prisioneiros contra a parede! Sim. Tu e os escapantes! O que está? Certo, vamos dar-o fora mesmo, por favor. Você aí! Vai! Toma pra valer! Não importa o que aconteça. Fica-me. 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 Meleque, porta está aberta? Não, exatamente. Temos um problema. Esse é o melhor? Vamos ver a porrisa na pele. Quando quiser! Deixe-os ocupados. Só pode estar brincando. Consegui! Vamos, pingos! Pela janela! Pegue a casa! Jesus! Parece um monte de espírito. Eu te entortarei. Não pode esperar. Meu Deus! Fato! Fato da multidão! Destrui-me! Briguei, Tia Coalho! Fato da multidão! Fato da multidão! Peguei, Tia Coalho! e aí o 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 rapaz se conseguires tirar a cabeça do teu rabo vem nos encontrar tu te encaixarias perfeitamente adeus pinguço você afaste-os da bancada merda o 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